Olá, amigos. Como já vimos, o profeta continua a predizer contra a idolatria em Israel. Mesmo que esse capítulo se dirija aos montes de Israel, não deve ser entendido como algo literal, mas que esses lugares altos agiam de maneira passiva. Eram lugares de sacrifícios ou santuários pagãos, mas não todos, porque lembre que o profeta Elias, na história mencionada em 1 Reis 1830, arrumou o altar de Jeová que estava no Monte Carmelo. A profecia era para os praticantes da adoração nos lugares altos. Eles não seriam salvos por seus ídolos. E apesar do castigo que receberiam, a expressão saberão mencionada em 4 versos do capítulo é para que eles reconhecessem Jeová como a verdadeira divindade. Assim como no tema de ontem, Ezequiel narra detalhadamente como seriam essas sentenças dadas pelo Senhor ao povo desobediente. Inclusive menciona que esses altares seriam rodeados pelos corpos sem vida de seus adoradores. Talvez como uma forma de profanar, ou talvez para que eles mesmos em sua agonia repensassem e comprovassem que esses ídolos não ofereciam o cuidado que somente o Senhor lhes dava. Novamente, o Senhor envia um raio de luz ao povo rebelde no verso 8. Deus salvaria o remanescente de seu povo, mas unicamente depois que tivessem aprendido algumas lições difíceis. Mas o propósito desse castigo divino não é a vingança vinda de nosso Pai, mas que as pessoas pudessem passar para os outros a verdade que o Senhor é o único Deus vivo e autenticamente verdadeiro. As pessoas nos dias de Ezequiel adoravam ídolos feitos por mãos humanas e os consideravam deuses. Mas na atualidade existem coisas que ocupam o lugar de Deus. o dinheiro, o poder, alguma pessoa famosa se tornaram nossos ídolos e há gritos de dor quando eles começam a desaparecer de nossa vida. O Senhor pode usar algumas dificuldades que existem em sua vida para lembrá-lo que Ele é o único Deus verdadeiro. Ao terminar, quero destacar um tom positivo no verso 8, mas deixarei um resto. Um lampejo de esperança em meio à profecia de castigo, como frequentemente ocorre nas mensagens proféticas. Alguns seriam comovidos pelas duras condições e reconheceriam ter procedido impiamente e, em certa medida, se voltariam para o seu Deus. Através desse remanescente, o Senhor procuraria cumprir as promessas feitas anteriormente. Isso nos leva a pensar no remanescente, aquele povo que insiste em ficar ao lado de Deus, independentemente das circunstâncias. E você? Faz parte do remanescente? Entregue a sua vida a Deus agora e peça-lhe, Pai, quero fazer parte de teu povo. Quero continuar sendo parte de teu povo. Amém.